Oh graça excelsa de Jesus Perdido me encontrou Estando cego me fez ver A morte me livrou Mil lutas, flores, tentações Caíram sobre mim Porém a graça me salvou Feliz eu sou, enfim E quando ao céu em glória vou Ao lar de paz E mar de luz Pra sempre então Eu cantarei Da graça a ti Jesus De Jesus Deus 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 Amém.